Sobre toda a terra tu és o rei Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só Meu desejo é Venha em mim, Senhor Sobre toda a terra tu és o rei Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só Meu desejo é Venha em mim, Senhor Venha em mim Com o teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que sou Vem lá de novo em mim Sobre o meu pensar Tudo que eu falar Faz-me refletir Na beleza que há em ti Pois tu és pra mim Mais que tudo aqui Venha de novo em mim Venha em mim Com o teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que sou Venha em mim, Senhor Venha em mim Com o teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que sou Venha em mim, Senhor Olha o coral Venha em mim Venha em mim Venha em mim Com o teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que sou Venha em mim, Senhor Venha em mim Com o teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que sou Venha em mim, Senhor 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 Venha em mim, Senhor